Olá pessoal, segue mais uma edição do Educar em Casa. A disciplina de hoje é a história do segundo ano com a professora Bárbara Pinto. O roteiro é Ser Criança. Um nome, quem é você, como é o seu jeito de ser, é ter documentos, outros documentos, documentos históricos, importância dos documentos. Já deu para entender hoje que a história é sobre você. Afinal de contas, todos nós temos uma história. Cada pessoa, cada cidade, cada objeto, tudo se tem uma história, tudo se tem um porquê e para quê. Hoje, laremos o texto Toda Criança do Mundo de Ruth Rocha. Seja Rodrigo ou Patrícia, seja Mônica ou Letícia, seja Pedro, Paulo, Paula, André, seja Inês ou Mariana, Lucila, Carmen e Joana, seja Bento, seja Zé, seja Doro ou Madalena, seja Fernanda ou Helena, seja Eduardo, Isabel, Cláudia, Renata, Maria, Fábio, Roberto, Luzia, Henrique, Sônia, Miguel. Seja Marcelo ou Cassiano, seja Tiago ou Juliano, seja Diogo, Denise, Ana, Tereza, Célia, Raul, Abraão, Samuel, Saúl, Luísa, Carlos, Adriana, Beatriz, Mara, Regina, Augusto, Mário, Cristina, Alexandre ou Valdemir, Flávio, Márcia ou Reginaldo, Walter, Ângela, Aguinaldo, Temistóclis, Jurandir, seja Esther, Débora, Bia, seja Maria, Amélia ou Lia, Seja Hebe, Edu, Caloca, seja Bruno, Fanny, Lilia, seja Lúcia, seja Emília, Naum, Teté ou Miloca, Estela, Ed, Antonieta, Vinícius, Sérgio, Marieta, Chico, Caetano, Gracinha, Gil, Milton, Juliana, Mauro, Jorge, Armando, Rubens, Lauro, Nivaldo, Arthur ou Julinha, Lucas, Rose, Gabriela, seja Álvaro ou Manuela, Bete, Luiz e João, Alberto, Rui e Suzana, Rui e Suzana, Frederico, Luciana, Felipe e Sebastião, Antônio, Marcos, Anitta, José, Geone, Morrita, Vera, Marina, Marília, Eliana, Manoel, Silva, Alice, Rafael, Clara, Lourenço, Cecília, Geraldo, Edith, Ricardo, Eunice, Ceci, Leonardo, das Dores e Conceição, Pepe, Gustavo, Raimundo, toda criança do mundo mora no meu coração. Ufa, quantos nomes, hein? O meu não tá aí não, e o seu? Ufa, quantos nomes, hein? O meu não tá aí não, e o seu?